Vamos que vamos, viradão, vamos, vamos E como é que você A vida tem força, a gente fala como o mundo Além de nove horas, caramba, não tem risco Desde o que você tem que ter que ir pra morar E o povo, e o povo, e o povo Mais forte, mais forte Tomou-se história no nosso século Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Mas de volta, de volta, dessa vida Você é exultivo e vindo, só que tá feliz Agora se sair de camarote, eu daquilo gelado Continuando a balada, solta a divindade E você não mudou assim, que tá feliz Agora se sair de camarote, eu daquilo gelado Continuando a balada, solta a divindade E você não mudou assim, que tá feliz 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 Sou forte e só eu não posso ser Estou com sorte e eu sou bem Mas de uma roupa de rapaz nessa mulher Você é o seu cabote Goste e saí de camarote O dia da cabala, a caixa da liberdade E você é doberto, sei que depois é da geladeira A faculdade que te amará Se no meu tempo me enxergar, tudo no meu cheiro Onde não tá batado, a chora não pia E você é doberto assim, que depois é da geladeira Pra vender minha cálcia na verdade Arroz, vamos fazer Aplausos Obrigado.